A palavra de vida eterna, dos atos dos apóstolos capítulo 5, versículos 17 a 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é o partido dos saduceus, cheio de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo, encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse, os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o mandato recebido através do anjo do Senhor, e de falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Os apóstolos foram presos, libertados miraculosamente, e vão para o templo e com toda a força começam a ensinar. Quais são os limites que a palavra de Deus encontra no correr da história? Proibições, julgamentos, ridicularização, relativização, indiferença. Todas essas coisas podem acontecer na história e na vida da igreja. No entanto, não podemos esmorecer em nossa disposição para anunciar e testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Explicar este modo de viver. Encontramos pessoas que vivem de formas diferentes, mas da nossa parte, deve haver esta disposição de contar para os outros o jeito que temos para viver. Pense no dia de hoje, especialmente quem me acompanha de manhã, como você pode mostrar o jeito diferente de viver que é próprio dos cristãos. O Espírito Santo vai conduzir esta resposta que virá em seu coração, e que iluminará o seu modo de agir no dia de hoje. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.